Música TV Univap começou em 1997 como um projeto de TV universitária focado na participação do aluno Nós fomos buscar um modelo nas universidades americanas vendo como elas trabalhavam, passamos de congresso, de evento nos Estados Unidos para ver, encontramos dentro da Broadcast Education Association que é uma associação de professores que trabalham com os meios de comunicação nos Estados Unidos e lá vimos como os alunos americanos trabalhavam dentro das TVs A partir daí nós trouxemos um modelo para o Brasil mas fizemos uma adaptação de um modelo pedagógico dentro da realidade da nossa universidade e de como nós podemos desenvolver aqui Hoje a TV já passou por várias fases o que nós temos feito é uma parceria muito forte com as emissoras de televisão com as produtoras de televisão para que além do aluno vivenciar uma TV ele também tenha esse contato direto com o mercado de trabalho onde ele vai, ele participa, nós prestamos serviços nós atuamos em transmissões de eventos produção inclusive de programas que nascem dentro da TV Univap e são levados para a TV aberta aqui na TV Univap nós oferecemos aos alunos o curso prático de televisão para participar os alunos dos cursos de comunicação se inscrevem os alunos de jornalismo, rádio, TV e publicidade e a partir do momento que eles entram eles fazem mesmo parte da nossa equipe exercendo todas as funções da área de televisão independente do curso que ele faça eles têm toda a responsabilidade do trabalho de televisão porque nós temos uma programação nós temos um canal para manter até mesmo a programação interna aqui de gravações da universidade então eles adquirem responsabilidade eles têm um conhecimento amplo da área de TV por isso é um trabalho muito gratificante eles saem daqui prontos para o mercado de trabalho que hoje exige um profissional completo participar da TV Univap eu acho que é muito importante para quem faz o curso de comunicação porque aqui a gente aprende na prática o que a gente tem de teoria nas aulas então assim, o cara de jornalismo ele pode chegar aqui, fazer vinhetas pode trabalhar com edição o cara de publicidade também pode fazer edição, pode fazer apresentação e o cara de rádio e TV não é só o cara que puxa cabo como todo mundo diz ele pode fazer apresentações também pode escrever roteiro e eu acho legal isso porque a gente é uma equipe então a gente aprende a trabalhar em equipe aqui dentro da Univap então acho que se você tem a oportunidade de fazer a TV Univap você tem que vir fazer porque aqui você aprende muita coisa a oportunidade de estar aqui no TV Univap tem sido incrível são seis meses que eu estou aqui já aprendi bastante já sinto esse diferencial com os meus colegas de classe aqui eu consegui aprender mais do que só o meu curso que é o jornalismo eu consegui aprender câmera, edição todas essas áreas da comunicação é bem legal e essa parte de trabalho em equipe a gente não imagina mas você não consegue fazer TV sozinho tem muito companheirismo todo mundo junto eu sinto que TV Univap não foi só um complemento profissional tem sido um complemento pessoal na minha vida eu fiz muitos amigos eu costumo dizer que a TV Univap é a vitrine e a antessala do mercado de trabalho desse país porque quem passa por aqui vai se dar bem lá fora porque aqui ela vai aprender de tudo como alguns alunos já falaram você aprendendo de tudo você tem mais chance de aproveitar as oportunidades que aparecem lá fora e eu acho isso aí muito importante porque se você sai daqui só com a teoria e vai aprender lá fora na prática lá você não tem a chance de aprender tudo que você aprendeu aqui na TV Univap porque lá cada um faz aquilo que foi determinado mediante o contrato para fazer e aqui não aqui você vai fazer tudo desde arrastar cabo até apresentar o programa Música Música Música